Em homenagem aos 30 anos do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, foi realizado um ato solene na Assembleia Legislativa. O MAB é um movimento social brasileiro que surgiu a partir da mobilização de agricultores contra a construção de barragens hidroelétricas na região do Alto Uruguai, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Movimento dos Atingidos por Barragens luta por uma política nacional de direitos. Durante a cerimônia, vários representantes do movimento foram homenageados. Maria Vergues, representante da Coordenação do MAB Nacional e Estadual, discursou sobre a importância de um movimento como esse. A construção dos reassentamentos para as famílias atingidas é uma luta histórica, uma luta antiga do MAB. Que é uma luta que vem desde a CRAB, lá nos acordos de Itá e Machadinho, que são hoje exemplos na luta em outras regiões. Essa experiência passa de atingido para atingido. Hoje, em Santa Catarina, nós temos 399 famílias reassentadas. Isso é uma conquista do MAB. São famílias atingidas pela Barragem de Itá, Machadinho, Barra Grande, São Roque e Foz do Chapecó. A deputada Luciane Carminati, que é a proponente da solenidade, finalizou a cerimônia com um discurso sobre a importância do MAB para o meio ambiente e para a sociedade. É nós que precisamos agradecer a vocês. De quem lá está com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. De quem lá está cultivando a terra, construindo memória, construindo gerações e gerações de saberes. E da noite para o dia vem o empreendimento que larga as pessoas, sem nada, a procurar algum lugar individual. Por isso que nós é que temos que agradecer pela coragem da criação desse movimento que começou com o CRAB, uma comissão, e hoje é um movimento consolidado nacionalmente, um movimento forte e que mostra para as pessoas que a luta é coletiva.